O acidente ocorreu por volta das 7h30. Segundo informações da SMTT, esta caminhonete vinha pela avenida no sentido centro-sul, quando a condutora perdeu o controle do veículo e chocou-se contra o canteiro, capotando logo em seguida, atingindo este palio que vinha no sentido contrário. A motorista da caminhonete teve escoriações leves. A condutora da Relux que tombou, ela teve escoriações leves e estava em estado de choque avançado, pelo fato do tombamento. A condutora do palio não teve ferimentos, mas ficou abalada e não quis gravar entrevista. Este trecho da beira-mar é uma das mais perigosas vias da cidade, devido à alta velocidade a qual transitam os veículos. A CPTRAN agora investiga as causas do acidente. O laudo técnico de perícia deve estar pronto nos próximos cinco dias.